A gente pode pegar os livros aqui, por exemplo, naquele bloco novo, tacar aqui e... caraca! Já virou um outro portal, galera. A gente pode fazer vários portais usando esses livros aqui. Olha só, agora ficou amarelo. Caraca, agora ficou verde, mano. Meu Deus do céu! Galera, é o seguinte, mano. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês novas dimensões aqui do Minecraft. Então, se você ainda não tá ligado, mano, eu sempre faço um desafio. E hoje, você vai ter que conseguir clicar no gostei, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo a palavra portal. Isso tudo enquanto eu me transformo. Então, tá preparado? No já, hein? É um, é dois, é três e... já! Galera, mano, eu pirei uma super batata frita. Ah, moleque! Ó, 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 ó! E caramba, vai cair, vai cair! Aproveita agora, então já deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo. A batata frita tá maluca, tá maluca, tá maluca, batata frita tá maluca. Muito bom! Eu espero de verdade que você tenha conseguido! E essas foram as últimas pessoas que se tornaram membros aqui do canal. Se você também quer ser um membro, é só clicar aqui embaixo no botão escrito Seja Membro e você vai ganhar automaticamente vários benefícios exclusivos. Então, clica lá! Tô te esperando. Bom, mas vamos parar de enrolação, né, galera? E vamos direto ao que interessa. Em alguns vídeos atrás, eu mostrei aqui no canal, galera, algumas dimensões novas que vieram na versão de 1º de Abril do Minecraft. Sim, o Minecraft lançou uma versão, galera, que teve várias dimensões secretas, mano. Você poderia fazer um portal, um monte de portal diferente um do outro e cada portal levaria para uma dimensão. Então, eu vou continuar mostrando porque, mano, tem uma dimensão mais maluca do que a outra. Sério, são várias dimensões muito doidas. Então, vamos para a primeira dimensão de hoje, galera, que o nome dela é Isolation. Então, mano, se liga, ó, Isolation. Essa é uma dimensão muito louca do Minecraft. Quando você vai para essa dimensão, você aparece nesse mundo aqui, pessoal, que é o mundo, tipo assim, totalmente deserto, só tem terra, 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 e do nada tem uma casinha. Sim, galera, tem uma casinha, tem uma placa aqui. O que está escrito, mano? Vai embora. Está escrito vai embora. E está escrito... Que? Eu não sei o que está escrito aqui, não, mas eu estou achando que não é coisa boa. Porque está mandando eu ir embora. Olha, estão me pedindo aqui. E aí, mano, beleza? Está suave aí? Bob. O nome dele é Bob. E aí, Bob? Beleza? Será que se eu entrar aqui, o Bob vai me bater? Eu não sei. Vamos colocar no Game Mode Survival aqui, galera. E aí, Bob? Tranquilo, cara. Eu sei que você não quer ninguém te incomodando aqui. Você está mandando eu ir embora, mas eu vou entrar na sua casa. Você me perdoe, né? Estou entrando... Opa, estou entrando aqui. O que é isso? O Bob está me expulsando. Calma, cara. Fica tranquilo aí. Vamos ver. Fica aí, hein? Tá, galera. O que é que tem? Olha, tem dois... Tem três cachorros aqui. Quê? Tá, tem o cachorro do Bob. O outro cachorro do Bob. E aqui é o primo. Nossa, o primo Jim dele. Que bizarro, galera. Olha, tem uma plaquinha escrito Home Sweet Home. Caraca, que maneiro, pessoal. Beleza, tem uma casinha aqui. Como vocês podem ver, essa dimensão é bem doida, né, galera? Meu Deus do céu. E aqui embaixo tem o quê? Ah, tem um novo bloco do Minecraft também, né? Que é o bloco para poder ativar os portais. E aqui tem três baús que não tem nada. Nada. É, essa dimensão aqui é bem triste, mano. Não tem nada além dessa casinha aqui. Coitado do Bob, galera. Bom, vamos para a próxima dimensão, então, galera, que o nome dela é Livraria, mano. Library. Vamos ver aqui como que é esta dimensão da biblioteca, digamos assim. Eita! Ô, louco! Caraca, olha aqui. É uma dimensão infinita com esses... Meu Deus! É uma dimensão infinita com esses novos blocos do Minecraft, mano, que são esses livros aqui. Caraca! E são, tipo, infinitos. Olha só, a gente vai clicando aqui, ó. Os livros não param, não, galera. O negócio é infinito. Quem vier para essa dimensão vai ser a pessoa mais inteligente do mundo porque olha a quantidade de livros que tem aqui. Além dos livros, tem também glowstones, né, para poder iluminar a dimensão. Caraca! Muito bizarro. E, tipo, ela é infinita para baixo também. Será que não para nunca? Olha só! Uou! Meu Deus! É infinito, galera! Caraca, velho! Vocês viram isso? É uma dimensão infinita de livros. Meu Deus do céu! A próxima dimensão, galera, chama Lhama, mano. Vamos para essa dimensão, então. Eita, meu Deus do céu! O que é que é isso? Bom, aparentemente, pessoal, aqui é um mundo sem nada, só com esse chão aqui de bedrock, né, mano? Mas, olha só, tem uma coisa muito secreta nesse mundo que é o seguinte. Se a gente colocar no game mod aqui, spectator, mano, e descer, olha o que vai acontecer. Vamos descendo aqui e vamos esperar carregar o mundo. E, mano, olha que bizarro o que tem escondido debaixo das bedrocks. Galera, tem um, mano, uma parada infinita, né, de quartos. Sim! Exatamente isso, mano! Então, aparentemente, não tinha nada, mas tem, olha só, tem um milhão de quartos aqui. Vamos entrar nesse quarto para ver o que tem, né, mano? Vamos colocar aqui, olha, o game mod normal agora. Olha só, galera, dentro desse quarto nós temos uma lhama e a lhama. Tranquilo, suavão. Tem aqui duas placas escrito relaxe e aproveite. Tem também um portal, só que tem uma coisa secreta, galera, que é o seguinte. Em um dos cantos aqui, mano, tem um local secreto. Cadê? Não é nesse canto, não? Deixa eu ver se é nesse canto aqui. Também não é nesse canto, não. Caraca, quer ver que vai ser no último canto possível? Olha lá. Olha lá, é aqui. Nesse canto aqui atrás, galera, tem uma parada escondida, que é um baú e dentro desse baú tem um livro e nesse livro está escrito nada para resolver. É, não tem nada. Mas tudo bem, é uma dimensão muito secreta, tem várias coisas secretas e tem também aqui um portal comum, né, mano? A gente pode pegar os livros aqui, por exemplo, naquele bloco novo, tacar aqui e... Caraca! Já virou um outro portal, galera. A gente pode fazer vários portais usando esses livros aqui. Olha só, agora ficou amarelo. Caraca! Agora ficou verde, mano. Meu Deus do céu! A gente está indo para várias dimensões, ativando vários portais aqui ao mesmo tempo. Bom, tem uma outra dimensão que é chamada de Missing, galera. É assim que a gente chega nessa dimensão. Olha só o que temos aqui. É, a gente está, tipo, meio que no céu, flutuando e aqui tem uma parada muito bizarra. tem dois Iron Goals, tem um Iron Goal aqui, outro Iron Goal aqui e aqui atrás nós temos esse monumento maravilhoso e bonito, galera. Olha só, tem esses blocos aqui que eu nunca vi na minha vida e além disso, temos também aqui, galera, ouro, blocos de ouro e blocos de diamante. Caraca! Eu curti, mano, esses blocos de diamante e aqui tem um baú e aqui dentro tem dois itens chamados Footprints, né, galera, aqui. E basicamente não é nada mesmo, né, olha só, olha só, isso aqui mesmo não serve pra nada. E aqui embaixo também tem uma coisinha secreta, mano, esse mundo do Minecraft, né, esses mundos, na verdade, todas essas dimensões tem umas coisas secretas. Olha aqui embaixo tem uma placa secreta escrito isso não é uma placa, né, tem uma placa escrito isso não é uma placa. Eu acho que esse pessoal do Minecraft tá muito zoeiro pro meu gosto. Existe uma outra dimensão, galera, chamada lugar nenhum, né, tipo, nada, na verdade. Tem uma dimensão que o nome dela é nada e se a gente for pra essa dimensão que o nome é nada, não vai ter nada. Como vocês podem ver, eu tô, eu morri porque eu caí no infinito. Mas, vamos novamente pra aquela dimensão, cadê? Vamos lá, vamos para o nada. Beleza, cheguei no nada, galera, porém, como vocês já estão percebendo, o pessoal do Minecraft gosta de uma zoeirinha. Então, nessa dimensão que o nome dela é nada, na verdade, na verdade, se a gente se teletransportar, né, nessa coordenada aqui, olha esse número, 502.640.99, 1.482.448. É, é um número muito maluco, mas se você for pra essa coordenada, olha o que vai acontecer, galera, vai aparecer um bloco, vai ter um bloco lá naquela coordenada e nesse bloco vai ter uma placa. E nessa placa vai estar escrito, RÁ! Eu menti, isso não é nada. Tá, ok, é, vai ter um bloco, vai ter tipo assim, vai ter um bloco aqui que você pode jogar aí o Minecraft em apenas um bloco e tentar sobreviver. Eu acho que vai ser meio difícil, mas quem sabe você consegue, né? E bom, pessoal, vamos aproveitar com esse bloco aqui pra poder lembrar vocês que tem vídeo novo aqui no canal todo dia, dois vídeos por dia. O primeiro vídeo sai uma hora da tarde e o segundo vídeo sai sete horas da noite, beleza? então pessoal, entra aqui no canal todos os dias nesse horário pra você não perder nenhum vídeo e se você quiser ser um membro do canal clica aqui embaixo no botão escrito seja membro. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!